Eu gosto muito de estudar Mas não gosto de quem maltrata os animais Quando eu crescer Eu vou querer ser cantor Vou querer viajar Vou querer Arrumar uma casa E vou querer ter uma vida boa Eu quero ser veterinária Mas eu não estou muito decidida Eu penso mais E ser bailarina Mas eu não sei direito Muitas vezes eu me pego pensando nisso O que é que eu vou O que é que tem depois da morte O que vai acontecer Onde é que eu vou estar Eu sou uma pessoa bem realista Mas eu acredito que as coisas Apesar de serem tão difíceis Eu acredito muito em mudanças Eu não sou nada Em relação ao universo Eu sou muito menos do que um grão de areia Eu não sou nada A única coisa que eu consigo pensar agora É que eu sou uma pessoa muito egoísta Bem, eu sou uma pessoa realista E otimista Eu quero ser feliz, na boa Não sério, sim Mas Meus lábios são tremendo E o que eu quero É alcançar todos os meus objetivos Conhecer novas culturas E novas pessoas Eu sou uma pessoa Que posso considerar hoje em dia Uma pessoa neutra com sentimentos Eu não me afloro com nada Ou com muita coisa Eu adoro mais essa questão de energia Essa questão de entrar em contato Uma questão mais de leveza mesmo De espírito, de ser De quem você é E o que você quer ser Acho que são as perguntas mais difíceis Que alguém pode fazer pra você Primeiro porque você não sabe quem você é Se você não sabe quem você é Você não sabe onde quer chegar Eu sempre penso que a arte Nessa questão de imitar a vida Ela traz muito mais sobre a alma humana Do que a gente pode especular pela razão Eu quero achar o que me satisfaça Como pessoa e profissionalmente E que eu possa me manter feliz E é isso Gosto de ajudar as pessoas E isso me traz uma paz Na realidade não somos objetos A gente é postura de coisas abstratas E não há definição Somos humanos E estamos em constantes mudanças Eu pretendo ser um dia É escritor Se eu der sorte Eu não espero ser lido por muita gente Eu espero ser lido por quatro pessoas Pelo menos que gostem do que eu escrevo Meu desejo é fazer bem E me sentir bem É, o que eu queria da minha vida É uma casa, uma família, né Uma vida mais tranquila, né Porque eu não tenho leitura Eu sou na panela Estudar Eu vivo ela Eu curto ela todos os dias Eu abraço meus amigos todos os dias Eu declaro pra Deus o quanto ele é bom Que a gente não tem recurso Somos uma pessoa pobre Eu queria uma coisa mais melhor na minha vida Morar de um lazer Que é o que está falando Para nossos recursos Para todo o povo brasileiro, né As pessoas se confraternizem mais Que as pessoas se abracem mais Que as pessoas comecem mais E que as pessoas possam entender o limite Uma das outras, né Apostando nelas Acreditando que tudo vai dar certo Eu quero a revolução A revolução dos costumes A revolução da zona de conforto O que eu desejaria pro futuro seria Sei lá, algo que me traga motivação Eu quero que as pessoas se movimentem Que elas entrem em contato com a natureza novamente Porque elas estão desconectadas desse mundo Algo que realmente me continue dando motivo pra viver O motivo pra seguir em frente E isso tá fazendo muito mal ao planeta E a elas próprias, né Inclusive eu me incluo ainda nisso, né Quando você vê com os olhos da alma Você vê a essência O supra-sumo daquele ser humano Que tá Que acha que não é nada Que não pode ser nada No fundo, no fundo Ele tem um grande potencial Que ele pode ser tudo o que ele imaginar ser Basta ele desejar Basta ele querer O que eu quero da vida Eu já disse É paz e sossego E apesar da minha idade Eu me considero uma pessoa feliz Porque eu já criei minha família E vivo em paz Graças a Deus Eu já conheço Eu já conheço Legenda Adriana Zanotto